Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui vamos mostrar pra vocês informações atualizadas da temida BR-1319. Aqui vamos mostrar o vídeo do dia 29 de maio de 2024. Assista, deixe seu comentário aqui, informação em tempo real. Peço que você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seu comentário. Se puder, contribua com o nosso trabalho pra que a gente possa voltar várias vezes mais ainda pra trazer as notícias em tempo real pra vocês, tá bom? Então, nosso canal tá passando aí por alguns momentos e precisamos do seu apoio pra continuar esse trabalho, beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui e assista esse vídeo que tem mais de aérea e tudo mais, beleza? Valeu, tamo junto, vamos lá pro vídeo. Aí pessoal, quem quiser ir pra Porto Velho, de Manaus ou de Manaus pra Porto Velho, aqui ó. Lotação do nosso amigo Jean Fraga. Internet aí, a viagem toda. Só o luxo. Aí pessoal, beleza? Tamo aqui na BR-319, KM 312. De repente uma chuvinha aí, só pra ficar legal. Muito sol, tava muito quente, né? Muita poeira. Aí ó, ali pra trás sol tá quente ainda, ó. Fecho seco, comecei a pegar essa chuvinha agorinha. Aí a nossa parceira aqui, ó. Uma. Tá bom? Acompanha aí. Nosso trabalho por todas as nossas outras redes sociais. Positivo. E lá ó. Tô lá, tá seco. Vamos embora. Vamos embora aqui. Vamos ter que chegar ainda mais lá na frente. Tá começando a engrossar mais, ó. Positivo. E é isso aí. Valeu, tamo junto. Isso aqui não é pra meter medo pra ninguém não, pessoal, tá? Se eu ver o trecho de barro, vai molhar mesmo. Não tem ponto de correr não. Aí ó. Aí todo mundo passa o seguinte. Vamos lá. Vamos embora. Nos acompanha pelas nossas redes sociais. Valeu. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na ponte Aristóteles. Aí ó. A gente pegou uma agulha boa, hein? Lá da... Do KM 298, para o Paixão de Jeová, até aqui. Em 300. Ali a torre Aristóteles. Beleza. Estamos aqui, ó. Juma firme e forte. Chuvinha aí não atrapalhou a nossa viagem. Nada. Várias pessoas passando. Vários carros passando. Pra lá já tá limpo. Pra lá também. Beleza? E é isso aí. Vamos seguindo a nossa viagem. Compartilha os nossos vídeos. Se inscrevam aí no nosso canal. Todas as nossas redes sociais. E vamos embora. Beleza? E também galera. Quem puder ajuda a gente aí. Pra gente comprar uma câmera. A gente não conseguiu filmar nada. A gente não conseguiu filmar. Né? A gente só mesmo tá fazendo esses vídeos com o celular. A gente precisa comprar uma câmera. Pra poder a gente ter as imagens aí. Né? Movimento, né? Pra gente ter as viagens em movimento. Assim fica muito ruim, né? A gente nem conseguiu gravar nada com telefone em movimento. É. Mas estamos aí. Olha. Pegamos muita água. Graças a Deus. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Outra hora a gente volta aí com mais atualizações. Atualizações. O Pixel na descrição. Valeu. Fala pessoal. Beleza? Galera. É o seguinte. Como que é essa BR-319, né? Ainda há pouco a gente tava pra ali, ó. Muita chuva. Né? E aí, ó. Já pegamos aqui uma parte seca, né? E aqui tá a Juma. É. Também um pouco molhado, mas... Tá tudo tranquilo. E ali já tá vindo o carrinho. Tá bom? Tem que tirar a moto do meio. Mas é isso. BR-319. É... No momento, né? Até com chuva, ela fica trafegada. Beleza? Graças a Deus. Estamos aí fazendo uma viagem boa. Peço a todos. Quem puder compartilha. Dê seu joinha. Não consegui fazer aqui... É... Vídeo em movimento, né? Porque a gente tá só com o telefone. A câmera deu problema. E... Aí também a gente tá fazendo uma campanha. Quem quiser nos ajudar a comprar aí uma outra GoPro. Deixa aí, né? A sua ajuda pra gente. Tá bom? Então a gente agradece todos aí. A gente agradece a todos aí que tiver... Que quiser ajudar aqui o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? A gente não conseguiu aqui... É... Fazer as imagens aí... Debaixo da chuva. Né? O telefone... Esse telefone aqui na outra viagem ele molhou. E também ele não tá carregando 100%. Mas estamos aí na benção. Aqui eu não tô reclamando, tá, galera? Só tô comentando. Tá bom? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Vamos embora aí pro rumo da frente. Tá? Vamos pernoitar lá no... Charar. Lá no Caimim... 361, Rio Novo. Tá? E a gente vai estar atualizando pra vocês aí como é que tá a BR-309. Se tá trafegável, se não tá. Se choveu, se não choveu. Se o sol tá... Tá quente. A gente vai trazer esse tipo de informação pra vocês aí que querem pegar a BR-309, né? E não tem as informações. Então aqui a gente vai passar as informações. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp e mande mensagem pra gente falando nome e sobrenome que a gente vai estar adicionando. Beleza, pessoal? Então, o nosso trabalho aqui é informar a situação dessa rodovia que é tão importante aí pra todos nós brasileiros. Tá bom? Não é só pro Amazonas e Roraima, não. Então, é pra gerar algo positivo. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma imagem de drone. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos tentar aqui. Espero que não chova. Espero que quando a gente subir o drone não caia aí uma água. Tá bom? E a BR-309 é isso. É imprevisível aí dar uma chuvinha. Positivo. Então, vamos lá pra imagem aérea. Positivo. 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 Fade away 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 Amém. Aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo aí? Enquanto eu tava fazendo o vídeo, fui mexer aqui no baú, o nosso capacete caiu aqui, ó. Quase caiu em cima do celular que eu tava fazendo esse negócio aí debaixo do telefone. Quebrou aqui onde a gente coloca a câmera. Mas é isso aí. Ali tem um carro pequeno, né? Usando a BR319. Eu não filmo assim, pessoal, porque tem gente que não gosta, né? E aí a gente evita, né? Problema. Não dá problema, né? A gente não sai filmando todo mundo, né? Nem todo mundo gosta. Beleza? Eu não tenho problema não, mas tem gente que não gosta, né? Tudo boa? Vou limpar esse trem aqui pra gente seguir a nossa viagem aí. Graças a Deus. Viagem aí tá só o luxo. Não deu problema não. Só que quebrou esse negócio aqui. Mas é assim mesmo. Vamos embora. Vamos embora pro rumo da frente trazer as informações atualizadas pra vocês. Beleza, galera? Vamos lá ajudar a gente aí pra gente conseguir uma câmera pra poder a gente conseguir trazer as imagens, né? As imagens em movimento. Beleza? Mas agora cruzou uma cutia ali na frente. Positivo, galera? Tamo junto. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Tamo aqui, ó. Em tempo real aqui na BR-13. Acabei de pegar uma água danada. Exatamente 3 horas 24 minutos, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui pra ligar a internet e enviar positivo. Aí, ó. Graças a Deus a caixinha que eu fiz aqui, ó. Cadê? Só o luxo, tá? Não entrou água. Tá bom? A gente tá aqui no KM-335, a plaquinha ali atrás, ó. Tá ok? Rodovia trafegável. Peguei água pra caramba. Muita chuva, né? Graças a Deus. Tá tudo sob controle, né? É. Só chuva mesmo. Tá? A moto tá limpa ainda. E é isso aí. Vamos lá. Vamos seguir a nossa viagem aí por rumo da frente. Positivo. E a gente não conseguiu fazer imagem, né? De câmera, porque estamos sem câmera GoPro. Estamos só com telefone. Vamos parando, vamos informando aí. Beleza? Estamos juntos. Até outra hora aí com mais informações. Não se esqueça. Se quiser nos ajudar a comprar uma câmera, né? Vou estar deixando o pix na descrição aí pra vocês terem dando força pra nós. Beleza? Valeu. Estamos juntos. Aí, pessoal. Passando aqui do... Aqui na entrada de Mano de Coreia. Aqui ainda tem um asfaltozinho, ó. Ali é a entrada e tal. Aí, ó. E tá querendo chover de novo. Já tá molhando aí o asfalto. Positivo? Vamos simbora. Vamos pro rumo da frente aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos acompanhar por todas as nossas redes sociais. Positivo? Vamos lá. 3 horas e 42 minutos. Aí, ó. Um parceiro indo aí. No começo de... Do começo do... Do verão. Do ano passado. Encontrei ele. Estamos por aqui. Né? Já deu uma... Chovida por aqui. Mas coisa pouca. Pode ver aí. Beleza? É isso aí. Vamos embora. Aí, pessoal. Beleza? Estamos aqui na BR-309. É trecho bom. Apesar de ter chovido. Né? Parei aqui porque esse trem aqui chamou atenção. Olha só, pessoal. Olha só. Isso aqui é na BR-309. Deixa aí nos comentários o que é que uma pessoa que faz isso merece. sapato de mulher, bombom, taça. Isso aqui é de quê? Gelatina. Isso aqui é uma fuleiragem muito grande. A pessoa faz isso. Complicado. Deixa aí o comentário de vocês aí. Vamos embora. Vamos lá.